Oi, boa tarde. Barulho de vizinhos, obras fora do horário permitido, problemas com garagem e funcionários. Esses são alguns dos transtornos típicos de quem mora em comunidade. Isso sem falar no atraso da mensalidade do condomínio, um problema individual, mas que pode gerar prejuízo a muitas pessoas. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre direito imobiliário. Você pode participar enviando suas perguntas para a nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o advogado Roberto Bolognini Jr. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. É um grande prazer. E olha só, pagar o condomínio em dia é um dos deveres de quem mora em comunidade, Mas situações como a falta de controle sobre o orçamento familiar ou um acontecimento inesperado podem fazer com que o morador fique devendo a mensalidade. Isso gera problemas para o devedor e também para os outros moradores. Quem vive em condomínio, às vezes, tem que pagar a própria taxa e a dozina de implantes. O moço estava desempregado, tinha um filhinho, então ficou algum tempo sem pagar o condomínio. É ruim, né? É ruim, porque a gente paga em dia e acaba tendo que pagar pelos outros, porque a gente tem que viver em comunidade ali, é difícil. Os três primeiros meses do ano marcam um período crítico para muitos condomínios. Gastos com férias e impostos como o IPTU e o IPVA são priorizados e a inadimplência da taxa condominial sobe para até 30%. Uma mudança no Código Civil deixou os juros de quem atrasa condomínio bem menores. Isso veio inserido no artigo 1.336 do Código Civil e ele prevê multa de até 2%, mas os juros, se não convencionados, se não estiverem previstos na convenção do condomínio, eles só podem ser cobrados em 1% ao mês. O devedor recebe avisos e pode negociar o débito amigavelmente, mas se isto não funcionar, ele pode ser acionado judicialmente. Fundos de caixa para arcar com essas despesas inesperadas funcionam, mas não são muito comuns hoje em dia. Para os condôminos que têm que pagar a mais por causa dos inadimplentes, a sugestão é conversar com o síndico. E isso vale principalmente para quem está com dificuldades em deixar as contas em dia. Eu aconselho que se procure imediatamente o síndico e negocie a dívida o mais rápido possível para que futuramente essa dívida não se acumule e ela não venha a correr o risco de perder o seu imóvel. Professor, o condomínio que está inadimplente, o que pode acontecer com ele? O que a lei prevê? Ele é notificado? Ele tem um prazo para pagar essa dívida? O que acontece? Imediatamente o condomínio pode cobrar esses valores devidos e isso deve ser feito naturalmente de forma judicial. A notificação pode ser feita, mas ela não é essencial. O condomínio pode ingressar com a ação direta e cobrar esse valor por meio do poder judiciário. Agora, tem uma questão importante, Patrícia. Se mesmo havendo essa cobrança, se essa inadimplência continuar, for reiterada, o condomínio pode aplicar uma multa que vale até cinco vezes o valor da parcela condominial. Mas primeiro o condomínio vai conversar ali com o morador inadimplente, tentar uma negociação antes de ir para a justiça? Normalmente é isso que acontece? Normalmente é o que acontece. Se há uma notificação do síndico ou da administradora para que efetivamente o condomínio pague os valores devidos. Mas não havendo pagamento, a alternativa que resta é ingressar em juízo. E o condomínio inadimplente, ele pode chegar a perder o imóvel, professor? Pode, porque a dívida condominial, ela é passível de ser executada e pode-se pedir a penhora do imóvel, não podendo o condomínio, a legal que se chama bem de família. Se o indivíduo tiver um único imóvel, ele pode evitar a penhora desse imóvel e a perda judicial. Isso não se aplica à relação condominial. O condomínio, em razão das despesas, pode ter seu imóvel penhorado e arrematado em leilão. Então, uma situação muito grave, né, professor? Que orientações que a gente poderia dar para as pessoas, se elas estão percebendo ali que elas não vão conseguir pagar o condomínio, o que elas devem fazer? Devem procurar o síndico, tentar uma negociação para que não chegue a esse ponto? Não há dúvida. Existe uma espécie contratual no Código Civil chamada transação, que permite que qualquer débito existente, qualquer conflito existente patrimonial possa ser negociado antes mesmo de se ingressar na Justiça. Então, o conselho que eu dou é que o condomínio inadimplente procure o síndico, procure a administradora e faça um acordo, tentando amortizar, diminuir de uma certa maneira os valores a serem pagos, não pagos de uma vez só, a fim de que se evite ações judiciais, até porque a Justiça é morosa pela quantidade de ações que existe e a transação, o acordo extrajudicial é o caminho hoje em termos de conciliação. Agora, professor, muitas vezes a gente vê casos em que o condomínio proíbe o condomínio inadimplente de usar a piscina ou de usar o salão de festas. Isso pode fazer, professor? Há uma discussão e que não é pequena, tanto na doutrina, tanto na jurisprudência. Ou seja, os tribunais não têm uma posição efetiva. Alguns entendem que é possível, que havendo previsão na convenção desta sanção, por exemplo, não usar a piscina, não usar o playground sendo inadimplente, é correta. Existe uma outra posição que entende que não, que isso viola a dignidade humana do próprio condomínio. O meio termo é o correto. Tem-se entendido que, por exemplo, você não vai poder proibir o condomínio de utilizar o elevador. Isso realmente fere a sua dignidade, porque depende, esse elevador é fundamental para a sua locomoção. Mas a piscina, por exemplo, se tem apenas a finalidade de lazer, é uma boa sanção para tentar fazer com que o condomínio pague as parcelas. Então, há que se ter bom senso e razoabilidade. E expor a lista de devedores publicamente, isso pode, professor? Isso tem sido proibido nos tribunais por conta da imagem que acaba sendo exposto o condomínio. Veja bem, o condomínio tem medidas judiciais, como eu disse, de cobrança, de execução, para exigir o pagamento da dívida. Não há necessidade de expor a imagem desse indivíduo e colocá-lo na ridicularização. Causar um constrangimento. Exatamente. Então, os tribunais têm entendido que essa publicação é ilegal, viola a imagem, a moral desse indivíduo. E, professor, no caso dos condôminos, como a gente falou na reportagem, que os demais condôminos, não o que está devendo, os outros que acabam arcando com as despesas, se esse caso vai para a justiça e o valor é pago, a dívida é paga, esses outros condôminos são ressarcidos? Eles recebem o dinheiro de volta? Diretamente, não. Não há o rateio entre os condôminos desse valor monetário obtido. Ao contrário, esse valor monetário é carregado para o fundo monetário do condomínio ou para alguma obra específica de caráter geral e, indiretamente, todos os condôminos que contribuíram com o pagamento acabam sendo favorecidos. Professor, eu tinha mais uma dúvida agora sobre o direito imobiliário, para saber se é verdade ou não. Vamos ver. Conservação e reforma de elevadores é despesa extraordinária, que deve ser paga pelos proprietários e não pelo inquilino. Isso é verdade, professor? Não. Isso não é verídico, não é correto. O artigo 22 e 23 da lei de locação, lei 8.245, barra 91, é muito clara. A manutenção e conceitos de elevadores não caracteriza despesa extraordinária, e sim ordinária. E a despesa ordinária é do condomínio locatário. A despesa ordinária cabe ao condomínio locatário efetuar o pagamento. Professor, a gente está falando de condomínio no começo do programa, então tem aqui uma pergunta do Jonas, aqui de Guarulhos. Ele pergunta se é correto cobrar a taxa de condomínio antes da entrega das chaves. Não. Não é correto, não. É uma prática abusiva das construtoras. Elas costumam fazer isso. Mesmo que exista previsão contratual, isso é ilegal, é abusivo. As taxas condominiais somente podem ser cobradas no instante em que a posse do imóvel é transferida ao condomínio, ou seja, por meio das chaves que lhe são entregues. Apenas a partir das chaves entregues. Então, o que ele deve fazer, o Jonas? Deve ingressar em juízo e requerer a anulabilidade desta cláusula e não pagar as parcelas condominiais. Com um detalhe, viu, Jonas? Se, de repente, eles colocarem seu nome num hall de inadimplentes em um desses serviços que existem de inadimplência, você pode até pedir um ressarcimento por dano moral. O Jean Luide, ele diz o seguinte, pergunta, né? O proprietário de um imóvel num condomínio em Campos do Jordão inadimplente da taxa condominial nos últimos três anos, pode alugar o imóvel para finais de semana, feriados ou temporada de inverno? Pode, sim. O condomínio, por incrível que pareça, ainda que inadimplente, pode fazê-lo. Por quê? Repito, o condomínio tem meios próprios judiciais, cobrança, execução, para exigir esses valores devidos. Mas não se pode impedir o condomínio de usar e gozar do imóvel, ainda que inadimplente. E quando ele aluga o imóvel, ele está gozando, está usufruindo dos alugueres, e isso é perfeitamente possível. Isso faz parte do seu direito de propriedade. A Beatriz, ela diz, comprei um imóvel e durante a reforma, na troca dos azulejos, apareceu um vazamento de gás, vazamento na prumada de gás do edifício, localizado na parede da minha cozinha. Ela pergunta, quem é o responsável pelo custo do conserto? Eu, que sou a moradora, ou o condomínio? O condomínio. Isso é uma obra de caráter geral, que a todos favorecem, porque, nesse caso, o imóvel dela está usufruindo desse gás, mas, evidentemente, é um gás para todos. Então, o dever aqui é do condomínio. E eu te dou um conselho. Caso o condomínio efetivamente não realize a obra, você pode realizá-la e, posteriormente, cobrar do condomínio. Vamos ver aqui a pergunta da Gra Lisboa. Ela diz que, até hoje, ela pagou o condomínio em dia, porém, jogaram meus bens no lixo. Isso segundo um funcionário do condomínio. Ela diz, na verdade, acho que usufruíram meus bens, quebraram o vidro do meu carro, quebraram brinquedos do meu filho. Tentei por várias vezes, desde dezembro. Ela pergunta se ela pode entrar na justiça para resolver. Sem dúvida que, quando o patrimônio é danificado do condomínio, a responsabilidade é do condomínio. Não há dúvida nesse sentido. Inclusive, em relação a furto e roubo de veículos ou de bens do apartamento. Então, se você não contribuiu para esses danos, evidentemente que a responsabilidade é do condomínio, porque a segurança interna do edifício é de responsabilidade do condomínio. Vamos ver aqui a pergunta, agora, de um outro assunto, sobre portabilidade, da Viviana Coelho. Ela diz que ela comprou uma casa financiada por 30 anos. Como faço para reduzir os juros? Posso migrar para outro banco? Não só pode, como deve. Há uma operação casada, que é ilegal, segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, em que as construtoras vinculam a venda do apartamento, da unidade ou da casa, a uma determinada instituição financeira. Isso é ilegal. Isso não pode ser feito. É operação casada. E, ainda que tenha sido feito, é perfeitamente possível o consumidor migrar para outra instituição financeira. E aí, o banco que tem hoje o financiamento, ele tem que aceitar essa migração. Ele não pode se recusar ou impor dificuldades. Não, veja bem. O banco é uma instituição privada. Ele pode, eventualmente, se recusar, efetivamente, a essa portabilidade. É um direito que o banco tem. Mas isso não é comum, porque o banco, naturalmente, depende do dinheiro do mercado e não vai fazer isso. Não haveria interesse econômico para o banco fazer isso. Não, eu digo o banco com quem ela tem o contrato, que está comendo os juros autos, ele não pode impor nenhuma dificuldade para ela transferir a dívida. Absolutamente. O banco com quem ela obteve o financiamento não pode obstar que ela possa migrar para outro banco, que, evidentemente, vai ser a nova instituição financeira. Não pode. Certo. O Itamar Katz, ele pergunta, a convenção de condomínio é soberana nas leis do país? Ele diz, morei em um condomínio que a convenção foi alterada e obrigava todos os condôminos a apresentar cópia das escrituras, registros e CPF de todos os moradores. Isso não fere o direito à privacidade? Aí ele acrescenta, além disso, era passível de multa caso isso não acontecesse. Ele faz mais uma pergunta. Isso não seria uma forma indireta de afastar opositores aos administradores? Veja bem, a convenção condominal é um estatuto que todos aderem. Ela deve ser votada e, evidentemente, passar a ter vigência com o voto de dois terços dos condôminos. A partir do momento que ela é votada e constituída, ela é levada a registro, no registro imobiliário. Então, ela passa a valer em relação a todos, aqueles que efetivamente contribuíram para a constituição da convenção, participaram dela e para proprietários, possuidores e locatários que, posteriormente, venham morar no prédio. A convenção, ela é soberana em relação a quem mora no edifício. Agora, tem uma coisa. Ela é soberana, entre aspas, dentro de certos limites, porque ela não pode violar a lei, não pode violar o Código Civil, a Constituição Federal, a Lei 4.591, de 64. Mas, neste caso em particular, não me parece que haja nenhuma violação à Constituição. A convenção pode exigir, sim, esses documentos particulares, a escrituração. Aqui não há, datíssima vênia, nenhuma violação de direito. O Fernando Itano, ele pergunta pelo Twitter, comprei um apartamento na planta, estão sendo cobrados juros de 1% ao mês, mais IPCA sobre o saldo devedor. Ele quer saber se essa cobrança é legal. Veja, a cobrança, quando é o apartamento adquirido na planta, no primeiro momento, o pagamento é feito junto à construtora. E aí, existe um índice nacional da construção, que normalmente é em maio, o seu aplicativo, é que determina, eventualmente, reajustes e etc. Posteriormente, quando o apartamento é entregue, aí, evidentemente, que o indivíduo vai financiar o próprio apartamento numa instituição financeira privada, ou pública, conforme a situação. A cobrança dos juros, ela depende exatamente do contrato, da melhor oportunidade. Você tem a possibilidade de financiar pela instituição financeira X, Y, W, e você deve buscar aquela que lhe dá a melhor condição de juros. Aí, nesse caso, que ele fala de 1% ao mês, mais IPCA, se tiver no contrato... Não há problema nenhum. Não há nenhuma ilegalidade, a princípio, nessa questão. Por isso que é muito importante ler bem todas as cláusulas. Não há dúvida nesse sentido. E sempre ter ao lado um profissional da área jurídica que possa auxiliar efetivamente o indivíduo. Vamos ver aqui a pergunta de um telespectador que ele não se identifica. Ele pergunta, quando o síndico não multa os moradores que não obedecem as normas do regulamento interno, como devemos proceder? A Assembleia Geral pode fazê-lo a partir de um coro determinado pelo próprio Código Civil. Ela pode ser convocada com um quarto dos condôminos e fixar essa multa, que é da competência do síndico, mas se ele efetivamente é omisso, a Assembleia é soberana e pode fazê-lo. A Ana Carolina, ela nos pergunta, qual é o dever de um síndico remunerado? É o dever de um síndico também não remunerado. O síndico, ele tem o dever de administrar o condomínio, de aplicar multas, de demitir funcionários e de representar o condomínio judicialmente e extrajudicialmente. É sua incumbência. Ele pode até dividir, digamos, essa responsabilidade de administração com uma administradora, como normalmente o faz. Sendo ou não remunerado, não há alteração de deveres e direitos desse síndico. Essa questão da remuneração ou não do síndico vai ser estabelecida também pelas regras do condomínio. É a própria convenção que define essa questão e a própria Assembleia, que é soberana, para determinar se o síndico deve ou não ser remunerado. E tem também o síndico profissional, né, professor? Que às vezes é síndico de mais de um prédio. Tem. Da mesma forma que pode-se indicar uma administradora para cuidar de um determinado prédio ou de alguns prédios, o síndico não necessariamente precisa ser condomínio. Ele pode ser um profissional que tem essa função de administrar prédios. Aí também, nesse caso, é o condomínio que vai decidir se tem que ser um morador ou se vão querer contratar um síndico profissional, é isso? Não há dúvida. A convenção define se ela for omissa. A própria Assembleia de Condôminos é que tem esse poder para determinar se o síndico deve ser um condomínio ou não, se ele deve ou não ser remunerado. Professor José Belmiro, ele diz, aluguei um apartamento sem contrato. A pessoa já está há muito tempo e me paga direitinho o aluguel. Posso ter problema com isso? Veja bem, não há contrato escrito, há contrato verbal. Se você tem prova que efetivamente ele é locatário e lhe paga os alugueres, existe uma relação aqui de posse, mas que não gera a possibilidade de uso campeão. Certamente o seu medo é que esse indivíduo adoravante, lá na frente, venha alegar o uso campeão. Isso não é possível porque a posse dele, direta, como locatário, não é uma posse apta a gerar uso campeão. O fato do contrato não ser escrito não implica dizer que não exista contrato. A maioria dos contratos são verbais. Está certo, professor. O programa chegou ao fim. Infelizmente, a gente está aqui com várias perguntas. Então, na próxima oportunidade, a gente continua conversando sobre esse assunto. Patrícia, eu agradeço. Um abraço a você, a todos os telespectadores, a todas as mamães, né? Amanhã é dia das mães. E a você, minha mãe, onde você estiver, um beijo. Você está sempre no meu coração, embora Deus tenha lhe levado. Um grande beijo onde a senhora estiver. E um beijo para você, Pracirícia, como mamãe também, se é que você é mamãe. Obrigada, professor. E o pronto atendimento desse sábado fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre previdência social. Um ótimo fim de semana para vocês. Bom dia das mães. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho